Desaprendi Que segurar no que eu fiz Me revirei no passado Não sei cantar Vem me ensinar agora Não sei calar Deixa eu ouvir agora Desaprendi a encarar A solitude da alma No abandono, pavor A insustentável fraqueza Não sei ficar Ficar sozinho agora Eu tenho você Mas o meu medo estraga O medo estraga O medo e mais nada O medo se vai Quando ouça a voz do alto A me dizer Ser valente Ser valente Eu posso ouvir o som Ouça a voz do alto A me dizer Ser valente Ser valente Eu posso ouvir o som Eu posso ouvir o som Deixa eu ouvir vocês Vai Desaprendi A ouvir O som da tua boca É certo De segurar no que eu fiz Me revirei no passado Não sei cantar Não sei calar Mas eu ouvi agora Desaprendi a encarar A solitude da alma No abandono, pavor A insustentável fraqueza Não sei ficar Ficar sozinho agora Eu tenho você Mas o meu medo estraga Vamos mandar aquele restinho de medo embora Ai, 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 ai Quando ouça a voz do alto a me dizer Ser valente, ser valente Eu posso ouvir o som A me dizer, ser valente Vai! A me dizer, ser valente Eu posso ouvir o som Ouça a voz Ser valente Ser valente Sem medo Sem medo Obrigado, Belo Horizonte